Começando a comparação, o Samsung Galaxy A71 é um smartphone 4G Dual Chip com 16,4 cm de altura, 7,6 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy S10 Plus também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 15,8 cm de altura, 7,4 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o A71 tem display infinito de 6,7 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 32 megapixels. Já na parte da frente do S10 Plus, temos display infinito de 6,4 polegadas Quad HD Plus, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal dupla de 10 e 8 megapixels. Agora, na parte traseira do A71, vem a câmera principal quádrupla de 64, 12, 5 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do S10 Plus traz a câmera principal tripla de 12, 16 e 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A71 foi lançado com o sistema Android 10 e processador octa-core, junto com 6 GB de memória RAM. Já o S10 Plus vem com Android 9 e processador octa-core ligado com 8 ou 12 GB de RAM. Além da bateria 4.500, o A71 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o S10 Plus conta com bateria 4.100 GB e com armazenamento de 128 GB ou 512 GB ou 1 TB, expansível até mais 512 GB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do A71 são o desbloqueio por reconhecimento facial e as câmeras com inteligência artificial e superestabilizador para vídeos. E os destaques finais do S10 Plus são o desbloqueio por reconhecimento facial, as lentes de abertura dupla, inteligência artificial e estabilização óptica, e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.